A expressão A expressão A expressão A expressão A expressão A expressão Olha gente, de volta aqui no expressão Pela nossa peri PTV Deixa eu mostrar aqui mais uma coisa A arte dos Vito Resistência cultural Compromisso religioso familiar De Valdilés A minha querida Valdi Santos esteve aqui no programa A voz linda Está fazendo um trabalho belíssimo lá no sertão Está gravando um CD só com As cantigas de roda Do sertão, as incelências, as coisas todas E a gente está indo para lá Fazer um documentário sobre os Vitos O cangá sem estar Baiana Grande, Robério Santos Olha aqui Também outra maravilha E vai vir aí Já estou aqui mostrando em primeira mão Porque ele mandou para mim a boneca José Fernandes De Marcelo Ribeiro Está bom? Vem o lançamento Trazer o Marcelo aqui E esse aqui Dessa moça Olha aqui Maravilha, gente Cândido de Fariar Doutora Germano Uma honra recebê-la no programa Parabéns por esse trabalho maravilhoso Mas tem muita gente querendo saber quem é Cândido de Fariar O que você pode dizer para a gente? Eu que agradeço estar aqui, Pascoal E esse é um trabalho que demandou três anos Praticamente Estivemos em pesquisa Vamos pedir para diminuir um pouquinho o pianinho aqui Isso Estivemos em pesquisa durante dois anos e meio Dentro da Universidade Federal de Sergipe Para que esse conteúdo pudesse ser publicitado Publicado A gente teve a colaboração de uma aluna bolsista E dois alunos voluntários do curso de design da UFIS E o Cândido, na realidade, é uma personalidade É um artista plástico É um artista visual, vamos dizer assim Das artes de ofício Alguns autores chamam das artes comerciais Ou das artes aplicadas, como está no livro Um ilustrador que desenhava Primeiramente, teve uma atuação extremamente importante No Brasil do Segundo Império Ele passa a ilustrar a partir de 1866 Morando, residindo no Rio de Janeiro Mas é um sejipano de laranjeiras E por isso a gente passou a olhar para ele A estudá-lo com mais cuidado Então fizemos uma catalogação dos trabalhos dele De todas essas épocas Ele ficou no Rio de Janeiro até 1878 Depois ele migrou tentando fazer com que o próprio desenho Tivesse uma visibilidade maior para o Rio Grande do Sul Passou pouco tempo, um ano, cerca de um ano e pouco No Rio Grande do Sul Depois ele foi à Argentina Teve uma produção intensa de jornais e revistas ilustradas Na Argentina, mas também só passou um ano E em 1882 ele foi a Paris Numa Paris da bela época De uma efervescência cultural, econômica E assim, acreditando que o trabalho dele Exatamente esse trabalho de ilustrar cartazes para eventos Poderia ter uma visibilidade muito maior Não só a troca econômica, também mais interessante para a família E ele inicialmente na França Ilustrou muitas cartas de música Que são as partituras Para os eventos musicais As partituras eram ilustradas Eram ilustradas Interessante isso No livro tem algumas que a gente traz Interessantíssimo Foi que foram substituídas depois pelas capas dos discos Os encartes dos eventos Os encartes hoje dos eventos Não traz mais as partituras Mas traz um preâmbulo sobre aquele ato Do teatro, da música E também tem, de alguma forma Um investimento na visualidade Por intermédio da fotografia E o Cândido ilustrava essas cartas de música Ilustrava os cartazes dos eventos No Moulin Rouge Como em outros Como a gente tem o Chéret A gente tem o Toulouse-Lutrec Então a gente... Eu acho que é gostoso romanticizar um pouco as coisas Mas o Lutrec produziu cerca de 30 e poucos cartazes na vida dele Cartazes para eventos Não a atuação dele como artista plástico Muito pouco Em relação ao... Ao Cândido e ao próprio Chéret Que era artista gráfico desde os 13 anos Ilustrava Eles todos usavam uma técnica chamada litografia Onde a matriz é na pedra E o Chéret desenhava na própria pedra Na pedra inversa e etc O Cândido abre um ateliê em Paris Eu vou pedir até que quando a gente está conversando Eu vou pedir para a pessoa Vamos passar algumas imagens do trabalho do Cândido Aragonês Tudo bem? Vamos para o processo O Cândido abre em Montmartre Que também era uma região de artistas, de discussão, dos cafés E ele passa a ilustrar e também a imprimir cartazes Tem alguns cartazes que ele não ilustrou Mas ele passou o desenho para a pedra e fez a impressão dos cartazes de outros ilustradores também E aí, no começo do século XX, em 1902 Ele passou a produzir cartazes para a produtora Patê de cinema É o início do cinema praticamente É, já tiveram, tinham tido algumas manifestações já Os irmãos Lumière e etc Mas ele passa a produzir esse cartaz ilustrado, vamos dizer assim Esse cartaz, como a gente tem esse conhecimento hoje Que usa a figura dos personagens, do cenário No início ele copiava muito da fotografia que já estava instalada como linguagem gráfica nessa época Como reprodutibilidade possível das imagens, das cenas E aí ele tinha um desenho muito de retratação da própria fotografia Ele se utilizava da fotografia E depois ele passou Hoje na Patê, o primeiro cartaz que eles têm guardado é de 1902 Tem esse cartaz aqui? Temos esse cartaz aí Lembra o número da página aqui? Aí vai ser complicado Esse livro tem 224 páginas Então a gente passa por toda a trajetória dele Inclusive a gente tem quatro capítulos Construímos quatro capítulos em quatro meses Esse livro foi feito em quatro meses Isso é uma ilustração que ele fez Isso é uma ilustração que ele fez para um jornal argentino La Carrota E aí o livro tem quatro meses O primeiro capítulo a gente teve a fortuna de ter A Beatriz Góes desenvolve esse primeiro Eu amo esse daqui Eu achei isso aqui fantástico É, tem os cartazes deles belíssimos E a Beatriz Góes desenvolve o primeiro capítulo que é a Laranjeiras de Faria Ela faz toda uma contextualização desse cenário da Laranjeiras do século XIX Para a gente entender como é esse ambiente no qual ele passou Como foi, né? Esse ambiente no qual ele passou a primeira infância Ele sai de Laranjeiras com oito anos de idade E vai para o Rio de Janeiro O pai morre de cólera E a mãe se muda para o Rio de Janeiro O pai morre aqui em Laranjeiras Morre aqui em Laranjeiras O pai médico, José Faria Estudou medicina em Montpellier E é baiano Era baiano Começou a exercer a medicina assim que se formou 1829, 1830 ele já estava em Laranjeiras Casou-se com uma espanhola, a Josefa Aragonês O livro a gente não coloca o sobrenome dele espanhol Aragonês Aragonês Porque isso cria uma confusão muito grande para os franceses E a gente teve uma parceria significativa da Fundação Pater Para a construção do livro A Stephanie Salmon Que é diretora de acervo Do acervo da Fundação Fez toda a curadoria dos meus textos Em francês Que já estavam traduzidos para francês Ela foi uma francesa muito particular E a gente foi muito feliz com essa atuação dela E o Aragonês Eles sempre acham que o Cândido é argentino Porque antes de ir para a França Ir para morar na França Ele estava exatamente instalado na Argentina Então, para não criar essa confusão A gente preferiu E o Faria? Chama-lá Faria 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 As coisas aconteceram de uma maneira intensa E muito rápida É uma semana cultural que vai acontecer em Paris Então, eu vou lançá-lo dia 16 Na Sorbonne Na Universidade de Paris 3 Para um grupo de alunos De um curso de arte mídia Depois eu vou lançá-lo dentro da Fundação Pater No dia 18 E aí, nesses dois eventos Eles me solicitaram uma palestra Uma fala de como foi a construção do livro E eu estou muito feliz Com todo esse resultado Foi uma sementinha plantada Na Fundação Pater Em maio de 2017 Que eu estive em Paris E contei esse meu anseio Para a Fundação De que a gente já vinha arrecadando Construindo um acervo muito importante do Cândido E que a intenção era construir um livro Era fazer um livro sobre ele Isso no final de maio E eu prometi o livro para dezembro O tempo já era curto, né? Então, de fato, 2017 foi um ano muito intenso para a minha vida Porque em quatro meses Iniciamos E parece que teve um apoio também da Prefeitura Laranjeira Tivemos um apoio significativo da Prefeitura de Laranjeira O apoio do Instituto Banese O apoio do Tribunal de Contas Tudo aqui, Tribunal de Contas Tivemos, assim, parceiros, amigos E que se articularam De alguma forma Para que essa publicação Pudesse sair Pudesse existir, de fato Pudesse sair do campo das ideias E ir para o papel No Brasil, tudo isso é muito suado Muito sofrido E quando a gente fala Memória nossa, né? Quer dizer Às vezes a gente fala aqui Cândido Aragonês Mas quem é Cândido Aragonês? Sim A gente tem três grupos no Brasil Que estudam o Cândido O Norberto Galdencio Que fez o pós-fácil do livro É um professor Da Universidade Mackenzie De São Paulo E ele fez uma tese de doutorado Sobre essa passagem do Cândido Na França Temos um outro grupo O Galdencio é uma pessoa Que eu sempre tive contato Inclusive convidei ele Para fechar o livro Achei que era importante E um outro grupo Que eu não conheço Mas a Stephanie Salmon Citou esse grupo Como um grupo Que tinha estado na França Examinando os acervos do Cândido Também de São Paulo Que é da Universidade SPM E SPM E aí Eu acho que um grande diferencial Do nosso estudo É trazer Sergipe Como linha de frente Do ponto de vista Da informação e do conteúdo Claro Nosso primeiro capítulo É sobre Laranjeiras Sobre esse berço Sobre onde Essa primeira infância Do Cândido aconteceu Então Esses outros grupos Que não são de Sergipe Realmente Não estão muito atentos Com essa Com essa importância De contar sobre Sergipe Na vida dele Germana Obrigado por ter vindo Obrigada Parabéns pelo trabalho Vamos ficar No lançamento aqui Na Terra do Homem Quando? Acredito que em abril A gente deve estar fazendo Esse lançamento Junto com o Museu Da Gente Segipana Nosso querido Ezio Deda Nosso querido Ezio Deda Que foi um grande parceiro Que na realidade O Ezio Foi quem me apresentou O Cândido Vou trazer uma exposição Eu soube que tem uma exposição Permanente Lá no Museu do Cinema Na França Sobre Cândido Aragonês Alguém me falou Sobre isso A Paté expõe Tem uma sala Cândido Aragonês? Não Não tem uma sala Cândido Mas eles tem cartazes Do Cândido Originais Expostos Dentro da Paté A Paté é uma fundação Belíssima Um antigo teatro Esculpido por Rodin E dentro tem toda Uma estrutura arquitetônica Que foi feita Pelo Renzo Piano Que é o arquiteto Que fez o Museu Pompidou Em Paris Sim Então o Cândido Aragonês Está no meio Dessa história Está no meio Dessa história Eu quando entrei Na fundação Os primeiros cartazes Que eu vi Foi o de Cândido E eu fiquei Eles são enormes Cartazes De quase dois metros De altura E incrível Que isso era Isso precisava De uma pedra Para ser impresso E a pedra É como o processo Serigráfico Cada matriz É responsável Pela reprodução De uma cor Então Os cartazes São super coloridos Incríveis E trabalhoso Porque Era uma coisa Meia complicada Eu não Não vi Nenhuma pedra Dessa Eles não têm Guardado isso Que é uma pena Porque podia Fazer parte Da história E deve ser Belíssima Maravilha Obrigado Por ter vindo Uma honra Muito grande Receberam No programa Vamos encerrar O programa Com mais um poema Ai que maravilha Dessas atrizes Maravilhosas Dessa vez Com a Poema Poema da Núbia Marques Interpretado Pela Rosana Costa Interpolares Lembrando que Sexta-feira A gente está de volta Sete da noite Reprise agora No sábado Mudou o horário Cinco e meia da tarde Então A nossa homenagem A essas mulheres Maravilhosas Com o poema Da Núbia Marques Interpolar Interpretado Pela Rosana Costa Maravilha Tchau Amor Encosta no meu ombro Ninguém é tão feliz Que não sinta dores Ninguém é tão triste Que não viva amores Amor Encosta aqui no meu ombro Todos nós somos brutalmente solitários Temos um mar rugindo no peito Lágrimas de estrelas cintilando nos olhos Lama pútrida macerando o corpo Ternura de criança depois do pranto Razulando mágica melancolia Amor Encosta aqui no meu ombro Quando foi que nosso encontro foi encontro Ou apenas desapontamento E silêncio Nem sei onde ficou a estrela d'alva Nem para onde foi todo aquele sol incandescente Amor Encosta aqui no meu ombro De silêncios e solidão é feito o mundo Ninguém pode devassar atrás da palavra Do som da luz Portanto, amor Encosta aqui no meu ombro Mesmo com a solidão silenciosa da palavra A voz não tem sentido agora Ninguém é tão feliz que não sinta dores Ninguém é tão triste Que não viva amores Esta solidão que nos devassa desassombradamente Não é solidão É constelação A voz não tem sentido agora